Questão 76. Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é, apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação, o que gera conflitos pela posse de terra que podem ser classificados em várias áreas e que frequentemente chegam a provocar mortes. Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é, a baixa inserção de sua agricultura no comércio mundial. Baixa não, porque a subalimentação não é baixa. Eles estão, pelo contrário, produzindo ou deixando de lado, então não é. B. A quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola não é insuficiente. C. A presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos. Por que? Porque muitas pessoas estão fazendo isso, estão deixando os latifúndios improdutivos. Muitos fazendeiros têm os seus latifúndios, porém deixam de lado eles, né? O que é o latifúndio? As grandes fazendas deles lá, ninguém pode mexer, aí fica lá isolado, fica deixando de lado e tudo, e acaba não produzindo nada e deixa essa coisa, né? Essa coisa, é, vai prejudicar. Então, assim, é, a presença de estruturas agrárias arcaicas formadas por latifúndios improdutivos que está correta, né? D. A situação conflitosa vivida no campo que impede o crescimento da produção agrícola. Não é bem, é, só os conflitos aqui não, porque só o conflito não vai mudar. Quando estiver produzindo mais, tudo, é, consegue ainda fazer alguma coisa. Então, assim, não é só o conflito. E é o sistema de cultivo mecanizado voltado para o abastecimento do mercado térmico também não. Então, é, tanto é que o texto está falando sobre o aumento da produção, né? E qual eu estava falando, apesar do aumento da produção, o que acontece? Tem muitos, é, muitos fazendeiros que deixam seus latifúndios lá, né? Encostadinhos e que não produzem nada. Acaba gerando essa subalimentação, atrapalhando as agriculturas, as coisas. Então, isso prejudica as pessoas, porque tem muitas fazendas que querem produzir e não conseguem, porque não tem espaço. Aí acaba provocando mortes, essas coisas, né? Prejudicando por causa de falta de cultivo deles, né? E, aí sim, gera os conflitos, né? Por causa, né? De, é, latifúndios impróprios. Então, essa questão é uma questão, assim, de muita atenção e de uma consciência, né? Para conscientizar aí os agricultores, né? Para não deixar julgadas as fazendas. E se for utilizar, utiliza da maneira adequada, né? Então, vamos para outras questões.